De repente tudo ficou tão difícil De repente tudo fora do lugar De repente o celeiro está vazio Vieram em minha casa me cobram De repente eu fiquei desesperada Os meus filhos eles querem me tomar E agora o que eu devo fazer Me diga profeta O que é que tem em casa? Um pouco de azeite Então peça vasilhas emprestadas Entra, feche a porta e encha Vai multiplicar Eu profetiço que nunca mais vai faltar Você vai ter de sobra pra viver e abençoar Vai dormir tranquila que seus filhos ninguém vai levar Vai multiplicar O azeite da puti já não vai acabar Você vai ter de sobra pra viver e abençoar Vai dormir tranquila Deus preocupa O azeite da puti já não vai acabar Oh meu Deus Levanta a mão porque o Deus da multiplicação está Aleluia Oh Jesus O que é que tem em casa? O que é que tem em casa? O que é que tem em casa? Você vai ter de sobra pra viver e abençoar Você vai ter de sobra pra viver e abençoar O azeite da puti já não vai acabar Você vai ter de sobra pra viver e abençoar Você tá ouvindo o que eu tô cantando? Aham! Não vai acabar Vai multiplicar Vai multiplicar O azeite da puti já não vai acabar Eu vou declarar mais uma vez pro inferno Escuta! Vai multiplicar Vai multiplicar O azeite da puti já não vai acabar Ai, óh! Ai, óh! O deus que faz milagre em porta fechada está aqui Ai, meu Deus Olha azeite multiplicando Sim Olha azeite multiplicando Olha, óh! Cala, óh! Dec正o! Não vai multiplicar Vai faltar, vai faltar Você vai ter de sombra pra viver e abençoar Vai dormir tranquila que seus filhos ninguém vai levar Vai multiplicar o aceite da notícia Vai faltar, vai faltar Você vai ter de sombra pra viver e abençoar Vai dormir tranquila, mesmo a culpa O aceite da buti já não vai acabar Pode dormir tranquila, pode dormir tranquila Chega de perder a noite de sono É mesmo, ó Jesus O aceite da buti já não vai acabar É mesmo, ó Jesus 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 Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba a minha adoração Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os Teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Pois tu olhas o vento e diz que isso é treinamento Tu fez o bravo irmão e diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Mas a Tua palavra diz que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Mas a Tua palavra diz que seus caminhos são maiores Maiores e maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Me lembro quando eles eu Não se desesperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais Ele viu pelos espirituais O exército enxergou Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa Oh glória a Jesus Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama De forma que não se compadeça com o filho do seu reino Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele Eu todavia não me esqueço de ti Eu me lembro do que eu te disse Eu me lembro da promessa que eu te fiz O Senhor está dizendo Eu vou cumprir A tua palavra me diz Minhas pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Vim dos meus caminhos são Ele é mais Alôia Bem maiores que os meus Alergue a sua Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós Diz o Senhor Eu sei Levante suas mãos pra declarar Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Faz-me ver além dessa dor Talvez você Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa Ou talvez você que esteja aí Ou talvez você que esteja aí me assistindo Esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravota Mas o Senhor está dizendo pra você Mas o Senhor está dizendo pra você aqui e aí Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós E eu vou profetizar isso A tua palavra É a palavra dele que diz Seus pensamentos maiores e maiores Bem maiores que os meus É a tua palavra Ela que diz Ela que diz Maiores e maiores Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar pra cantar isso Diga Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Renan de Ossia Sei que nunca Não Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Senhor me faz descer Pra eu me encontrar Vou dar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso Rachado como estou E tira as feridas Que o mundo enviou E volta como oleiro Que tanto quer pra si O primeiro amor Eu conheço o vício Faço mais gestos Sem calor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és soleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra e me refaz Mas tira as feridas E me traga a paz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Me apraz Quem pode adorar Quem pode adorar O oleiro que não te jogou fora Quem pode adorar O oleiro que investiu em você Aleluia Aleluia Quebra este vaso O vaso Achado como estou E tira as feridas Que o mundo me enviou Que o mundo me enviou A paz Da guerra que passou Mas sei que és soleiro Que molda do teu jeito O vaso que O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra O vaso Mas tira as feridas E me traga A sua paz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Me apraz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser O vaso que Le abra Aleluia 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 Obrigada Eu quero profetizar isso sobre a sua vida O mesmo Deus que não me jogou fora O mesmo Deus que não me desprezou Quando a medicina me desenganou Dizendo que isso aqui seria impossível Ele vai investir em você Talvez você esteja aqui se sentindo tão quebrado Achando que não tem mais jeito para a sua vida Para o teu quadro Mas Jesus está dizendo Caco na minha mão ainda é vosso E ele tem o mal de certo no teu impeto Ele tem o mal de certo E nós vamos declarar isso para a sua vida Nós vamos orar contigo neste momento Convide o Espírito Santo onde você estiver Para orar junto conosco Porque ele não desiste de você Se preciso me amança Me quebra, me refaz Muitas giras feridas E me traga, Pai Pois eu quero ser Oleiro, eu quero ser O vaso que me apraz E você vai ser Glória a Deus E você vai ser Em oculto Quando ninguém vê Tua ferida, tua alma abatida E se pergunta Como vou cantar Sangrando Sem forças O tempo vai te consumindo O sorriso se esvaindo O coração está em guerra A espera da promessa A espera da promessa te cansou As noites se demoram a passar Se não fosse Se não fosse Se não fosse o teu colo Se não fosse a tua graça Se não fosse o teu colo Se não fosse o teu colo Hoje eu te levanto E te dou forças E te dou forças E te dou forças pra continuar E te dou forças E te dou forças E te dou forças E te dou forças É aí que o barco, a deriva, volta ao lugar E no final da história você irá cantar Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar Fui eu quem te chamei, você não vai parar Descansa, pois o teu trabalho em mim confia Enquanto você louva, tem resposta providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você passar Enquanto você louva o teu celeiro, volta a transbordar Me adora que eu entro com livramento Me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, repasso, restauro, dou força Levanto o abatido e eu duro o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Me adora que eu entro com livramento Me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, repasso, restauro, dou força Eu faço, repasso, restauro, dou força Levanto o abatido e eu duro o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Sinta aí o meu renovo abraçar Sinta aí o meu renovo abraçar a tua alma Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar Fui eu quem te chamei, você não vai parar Descansa pois o teu trabalho em me confiar Tem resposta, providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você Faça, enquanto você louva o teu celeiro Volta a transportar 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 Os vinte e quatro anciões Pros tratos rendem adoração E toda glória que é devida só a Ti E eu que imperfeito sou Me prostro perante os Teus pés E reconheço quem Tu és Tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo és, Senhor Aleluia! Os vinte e quatro anciões Pros tratos rendem adoração E toda glória que é devida só a Ti E eu que imperfeito sou Me prostro perante os Teus pés E reconheço quem Tu és Tu és santo, santo, santo 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 Tu és santo, santo és, Senhor Do Senhor é a terra, o mundo, sua plenitude Todos aqueles que nele habitam Porque Ele firmou sobre os mares e afundou sobre os rios Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no santíssimo lugar? Aquele que for limpo de mão, puro de coração Esse receberá a bênção do Senhor e a sua salvação Esta é a geração daqueles que amam Tua face Ó Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó portais, eternos Porque entrará o Rei da glória Quem é este, o Rei da glória? É o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso Ele é o Rei da glória Abra o si Portais eternos Que entrará o Rei da glória Quem é este, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o Rei da glória Se prostem, terra, mar e céu O Rei da glória vivo está Reverência, ó igreja O Rei dos reis presente está Deixa o Rei da glória Deixe o rei da glória entrar Adoramos o teu nome E nosso coração é teu amor Deixe o rei da glória entrar Deixe o rei da glória entrar Digo em meu porteiro que venceu Pra sempre reinará Deixe o rei da glória Você pode levantar tua mão e adorar o rei Oh meu Deus Deixe o rei da glória entrar Deixe o rei da glória entrar Digo em meu porteiro que venceu Pra sempre reinará Deixe o rei da glória entrar Deixe o rei da glória entrar Adoramos o teu nome E nosso coração é teu altar Deixe o rei da glória entrar Deixe o rei da glória entrar Digo em meu porteiro Deixe o rei da glória entrar 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 Tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo és Senhor Deixa o rei da glória, deixa o rei da glória adoramos o teu nome nosso coração é teu altar Deixa o rei da glória, deixa o rei da glória Fique meu correndo Revalentare harava Cheia harava Amistério Amistério Pra sempre que ainda não Sem go Sem go Levante suas mãos e diga isso Tu és santo Ele é santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Ah, deixa o rei da glória Deixa o rei da glória Na tua casa ele entra agora Ah, meu Deus Nessa empresa ele entra agora Ah, no quarto desse hospital Olha o rei da glória passando aí Deixa o rei Digno é o Cordeiro Que pra sempre Pra sempre Reinará Digno é o Cordeiro Quantas vezes você chora Em meio aos prantos você ora E não vê ninguém E não vê ninguém A esperança foi embora E a tua alma implora E não vê ninguém E não vê ninguém E não vê ninguém E não vê ninguém Mas é aí Que ele chega mudando o cenário Entrando em cena e deixando claro Que ele cuida das tuas feridas Mas é aí Mas é aí Que ele arruma o que foi bagunçado Que ele conserta o que foi quebrado E mostra que ele é a tua saída Não vai ficar assim Não vai permanecer como está O cenário vai mudar Vai ter uma reviravolta Não vai ficar assim Aquilo que morreu Deus vai ressuscitar Não vai permanecer como está Deus está trazendo vida Não vai ficar assim Toda prova tem começo Tem meio e fim Mas é aí Que ele chega mudando o cenário Entrando em cena e deixando claro Que ele cuida das tuas feridas Mas é aí Que ele arruma o que foi bagunçado Que ele conserta o que foi quebrado E mostra que ele é a tua saída Não vai ficar assim Não vai permanecer como está O cenário vai mudar Vai ter uma reviravolta Não vai ficar assim Aquilo que morreu Deus vai ressuscitar Não vai permanecer como está Deus está trazendo vida Não vai ficar assim Toda prova tem começo Tem meio e fim Você vai ter de volta o que se perdeu Quem te fez a promessa é o Senhor Teu Deus Aquele que não falha Não dorme, não descansa Trabalha 24 horas por você Você vai ter de volta o que se perdeu Quem te fez a promessa é o Senhor Que Deus é aquele que não falha Não dorme, não descansa Trabalha 24 horas por você Não vai ficar assim Não vai permanecer como está O cenário vai mudar O cenário vai mudar Vai ter uma reviravolta Não vai ficar assim Aquilo que morreu Deus vai ressuscitar Ele está trazendo vida Não vai ficar assim Não vai ficar assim Toda prova tem começo Meio Não vai ficar assim Toda prova tem começo Tem meio E fim E fim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Deixa o tempo te ensinar Que para alcançar Precisa esperar Deixa a espera lhe mostrar Que para esperar Precisa descansar É um ciclo natural Tudo isso é normal Espera Deixa o relógio correr Enquanto ele corre Você alcança mais Deixa o agir de Deus Tomar a direção E você fica em paz Ele sabe como faz Deixa tudo com o Pai Espera Espera O relógio tá girando E o tempo tá correndo Deus está fazendo Algo sobrenatural Deixa Deus agir Deixa Deus fazer Ele está usando o tempo Para te fortalecer O relógio corre Tempo vai passando Você esperando E Deus tá fazendo O tempo te prova E Deus te ensina Que através da espera Você tá crescendo O relógio corre Tempo vai passando Tempo vai passando E eu te garanto Que Ele vai parar Na hora exata Em que Deus já reservou O novo tempo que Ele elaborou Precisa esperar O relógio O relógio tá girando E o tempo tá correndo Deus está fazendo Deus está fazendo Algo sobrenatural Deixa Deus agir Deixa Deus fazer Ele está usando o tempo Para te fortalecer O relógio O relógio corre Tempo vai passando O tempo vai passando O tempo vai passando E Deus tá fazendo O tempo te prova E Deus te ensina Que através da espera Você tá crescendo O relógio corre Tempo vai passando E eu te garanto Que Ele vai parar Na hora exata Em que Deus já reservou O novo tempo que Ele elaborou Precisa esperar E na sala de espera Você nunca perde Só por esperar O tempo te ensina Te amadurece E ali você cresce Te deixe o relógio girar O tempo é ferramenta Nas mãos do oleiro Só pra te morrar E você aprende A descansar E você aprende A confiar O relógio corre Tempo vai passando Você esperando E Deus tá fazendo O tempo te prova E Deus te ensina Que através da espera Você tá crescendo O relógio corre Tempo vai passando E eu te garanto Que Ele vai parar Na hora exata Em que Deus já reservou O novo tempo que Ele elaborou O relógio corre Tempo vai passando O relógio corre E Deus tá fazendo O tempo te prova E Deus te ensina Que através da espera Você tá crescendo O relógio corre Tempo vai passando Tempo vai passando E eu te garanto Que Ele vai parar Na hora exata Em que Deus já reservou O novo tempo que Ele elaborou Precisa Espirar Precisa Espirar Amém. Eu tenho visto os teus lamentos Eu conheço a tua voz Eu tenho visto você orando, chorando Buscando a espera de um milagre Mas o tempo é só um detalhe Eu estou te preparando O processo é doloroso, eu sei Só quem passa entende O valor de uma lágrima Derramada em meio a cor O teu silêncio, teu gemido Pra mim são como um grito E eu te entendo, meu filho Vai valer a pena Aquela lágrima que você derramou Aquele dia que de madrugada De joelhos dobrados Você me buscou Eu estava louco Te ouvindo bem baixinho Ajoelhado Ali no seu cantinho Ali no seu cantinho Vai valer a pena Quando eu fizer acontecer Quando eu fizer acontecer tudo aquilo Que um dia eu te prometi Ai você vai entender Ai você vai entender todo esse processo Que te trouxe até aqui São marcas de batalhas São marcas de batalhas Pra você não se esquecer de mim Você pode olhar pro crente Você pode olhar pro crente Que está do teu lado aí agora E dizer isso Vai valer a pena O Deus da compensação está aqui E Ele está dizendo Eu vou honrar tua fé Mas o teu é só um detalhe Eu estou te preparando O processo é doloroso Eu sei E só quem passa entende O valor de uma lágrima Que está derramada Derramada Em meio a dor O teu silêncio O teu gemido Pra mim são como Um grito E eu te entendo Meu filho Vai valer a pena Aquele dia Aquele dia Que de madrugada De joelho dobrado Você me pus Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Te ouvindo Bem baixinho Ajoelhado Ali no céu O cantinho Vai valer a pena Quando eu fizer Quando eu fizer acontecer Tudo aquilo Que um dia eu Te prometi Aí você vai entender Todo esse processo Que te trouxe aqui São marcas São marcas de batalhas Pra você Não se esquecer De mim São marcas São marcas de batalhas São marcas de batalhas São marcas de batalhas Pra você Ser tão marcada Assim Jesus Por que que dói Tanto o processo Assim Deus Eu vi a gente Vivendo do meu lado E cada dia Eu mesmo me auto enterrava Eu achava Que não teria saída Pra aquele quadro E um dia em guerra Eu fiz uma oração Dentro do hospital E eu disse Jesus Se essa enfermidade É pra minha morte Eu quero ir pra casa Mas se é pra vida Mas se é pra glorificação Do teu nome Faça o que o Senhor Tiver que fazer Eu não sabia Que naquele momento Deus Que visita A oração Dos seus cegos Estava do lado Do leito Daquele hospital Eu não sabia Que Deus Tinha uma história Pra escrever Pra minha vida E quer saber De uma coisa Ah se não fosse Essas marcas Ah se eu não tivesse Passado por aquele lugar Hoje eu não teria autoridade Pra liberar O que eu libero Pra tua vida agora Aonde você estiver Seja aqui Onde for O Deus Que me visitou Te visita agora E a palavra É levanta Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Pega na mão dele Você vai segurar na mão dele Que a gente vai encerrar Segura na mão dele Segura na mão dela Segura na mão dela Segura na mão dela Com autoridade Porque Deus está aqui Vai chegar uma hora Que só vai restar as marcas E você vai dizer Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Jó disse Oh meu Deus Jó disse isso Eu tenho saudade Do tempo em que o Senhor Me guardou No auge das minhas provações O Senhor me guardou E eu profetizo Sobre a sua vida Receba isso Vai valer a pena Aquela lágrima que você derramou Aquele dia que desesperada De joelho dobrada Você me buscou Ei Eu estava lá Te ouvindo Bem baixinho Ajoelhado Ali no seu cantinho Vai valer a pena Quando eu fizer acontecer Tudo aquilo Que um dia eu te prometi Aí você vai entender Todo esse processo Que te trouxe até aqui São marcas de batalhas Pra você Não se esquecer De mim Aleluia Aleluia Hoje Deus vai visitar esta casa O teu coração Vai sarar as tuas feridas Toda enfermidade Toda enfermidade hoje Deus vai curar Você crê nisso? Eu creio Eu sei o que se passa com você Eu sei o que se passa com você O que tá machucando o teu coração Filho eu estou vendo Essa ferida Essa ferida que está doendo Essa ferida que está doendo Não pense que eu vou te deixar assim Você clamou Você clamou meu nome lá do alto Eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Creia nisso Filho eu vou curar você Você não sabe mas eu estou vendo Pois te conheço filho também por dentro Tudo que se passa com você Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Filho eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Aleluia Não, não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto E eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Filho 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 eu vou curar você E só vai ficar a cicatriz. Escute isso. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Todos os seus recursos tinham se esgotado, se acabado. Mas Larissa, ela ouviu falar que Jesus por ali ia passar. Ela disse, se não somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela tocou e dele saiu virtude. E hoje o Espírito Santo está dizendo, eu vou te curar. Eu vou te salvar. Hoje, hoje. O Deus que cura o físico, cura a alma também. O Deus que levanta do leito, também cura a mente. Recebe toque agora do Deus que cura. O Deus que cura está indo em hospitais. Está indo no leito de hemodiálise. Na pera de caixões. Curando. Porque conheço bem a sua vida. Eu sei de tudo o que você está passando. E o filho eu estou te vendo. E mesmo que pense que eu te abandonei, mas eu não abandonei o filho meu. E hoje eu vou curar você. Vou curar você. E hoje eu vou curar você. E hoje eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também estou vendo. Tudo o que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Olha o Deus que cura aqui. E hoje eu vou curar você. E hoje eu vou curar você. E hoje eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos. Nessa ferida que está em ti. E só vai ficar a cicatriz. Só vai restar cicatriz nessa ferida, te diz o Senhor. Vai chegar uma hora que você vai olhar e não vai ver. Aleluia. A cela aberta aí. Aleluia. O Deus que bota a balsa não está aqui nessa noite. Levanta a mão para o alto. Levante a sua mão. Porque enquanto nós estamos aqui. Aleluia. Deus está visitando leitos de hospitais. O Senhor está entrando aonde o homem. Já desenganou famílias. Crianças. Mas que nessa hora estão desesperadas. Ouça a voz de Deus nesse exato momento. Receba a libertação. O Deus que estancou o sangue daquela mulher. Está indo. Está aí. Na tua direção. Aleluia. Receba a remorcha. Então levante a sua voz aí. Se você não tem mão, levanta. Levante a sua voz. Levante a sua mão. E declare isso pra você. Diga. Hoje eu vou curar. Receba a cura nessa hora. Receba a cura nessa hora. Cura da mente. Cura da alma. Você não sabe, mas eu estou vendo. Hoje conheço o Filho também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Oh, Deus está visitando o coração de alguém aqui. E hoje, Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que abrir o enche. E só vai ficar a cicatriz. Receba a cura. Receba o milagre. Receba a cura. Receba o milagre. Aleluia. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso. Aleluia. Se não fosse Deus. Quando o vento soprou. O barco balançou. Assim não fosse Deus. Quando me vi sozinho. Coração em pedaços. No canto só os cagos. Assim não fosse Deus. Ah, se não fosse Deus. Naquela oração. Que sem ver solução. Eu pensei em parar. Ah, se a Tua mão. Não tivesse me dado. Nada tinha sobrado. Ah, se não fosse Deus. Ah, se não fosse Deus. O que seria da minha vida, da minha história, se não fosse Deus? A minha casa, a minha vida, o meu futuro estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Foi Deus. Foi Deus. Se ainda estou de pé. Se eu prevalece. Se eu não me calei. Ah, se não fosse Deus. Pra quem reabormir. Eu nunca venceria. Ah, se não fosse Deus. Não sobreviveria. Foi Deus. Se ainda estou de pé. Se eu prevalece. Se eu não me calei. Ah, se não fosse Deus. Pra guerrear. Por mim. Eu nunca venceria. Ah, se não fosse Deus. Se eu não me calei. Não sobreviveria. Ah, se não fosse Deus. Oh, o que seria da minha vida, da minha história, se não fosse Deus? Ah, se não fosse Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Foi Deus. Se ainda estou de pé. Se eu prevalece. Se eu não me calei. Ah, se não fosse Deus. Pra guerrear. Por mim. Eu nunca venceria. Não, não sobreviveria. Não, não sobreviveria. Não, não sobreviveria. Foi Deus. Aleluia. No auge da minha dor. No auge do meu desespero. Eu olhei pra mim e disse. Não vou conseguir. Eu não vou sair dessa. E na minha fraqueza, Larissa. Eu vi o Senhor me pegar pela mão. Me colocar de pé e dizer. Eu estou contigo. Então me levantei. E adorei, independente de qualquer coisa. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Por Deus. Se ainda estou de pé. Se eu prevalecer. Se eu não me cansei. Ah, se não fosse Deus. Se eu não me cansei. Se eu não me cansei. Eu nunca venceria. Não, não sobreviveria. Foi Deus. Se ainda estou de pé. Se eu prevaleci. Se eu não me cansei. Ah, se não fosse Deus. Ah, se não fosse Deus. Oh, meu Deus. Não, não venceria. Não sobreviveria. Aleluia. Olha. Eu me lembro de um dia. Eu estava no quarto. Operada. E Satanás entrou no meu quarto e disse. Para você já era. Acabou. Não tem mais jeito. E ele disse assim. Cadê o teu Deus? Cadê quem te fez a promessa? E aí não vai se cumprir. Eu me levantei dentro do meu quarto. E eu disse. Olha, Satanás. O meu Deus não é homem para quem me dá. E nem filho do homem para quem se arrependa. Ele vai fazer no tempo dele. Olha eu aqui cantando pra você. Foi Deus. Já ainda estou de pé. Prevalência. Se eu não me calei. Ah, se não fosse Deus. Para guerrear por mim. Eu nunca venceria. Não venceríamos, Neide. Não. Não sobreviveria. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Olha você aqui. Foi Deus. Amém.